Celso Russomano é condenado por falsa acusação no Patrulha do Consumidor. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. A Justiça de São Paulo condenou o apresentador Celso Russomano e a TV Record a indenizar em 25 mil reais uma empresa que foi alvo de uma acusação falsa no Patrulha do Consumidor, quadro do Cidade Alerta. Segundo o colunista Rogério Gentili do UOL, em março do ano passado, o apresentador acusou uma distribuidora de gás de agir com má fé e extorquir a população vendendo botijões a preços abusivos. Olha que malandragem, disse Russomano na reportagem acompanhado de um representante do Procon de São Paulo. A distribuidora em questão, segundo a matéria, pagava 23 reais pelo botijão e vendia por 105 ao consumidor. As informações, no entanto, de acordo com a decisão judicial, eram falsas. Sem fontes seguras e recheada de informações falsas, a reportagem revelou-se sensacionalista e ofensiva, diz a decisão do juiz Gustavo Koube de Carvalho da 4ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo. A falsa acusação, segundo o magistrado, acabou por prejudicar o pequeno empresário que não merecia ser achacado em rede nacional. Na defesa apresentada no processo, Russomano e a Record disseram que os fatos reportados são verídicos e que as fontes da informação são fidedignas. O juiz concluiu que a empresa pagava 47 reais pelo produto na Petrobras e cobrava 81 reais do consumidor, uma margem de 34 reais, menor que a metade da divulgada por Russomano de 82 reais. Segundo a defesa, a matéria jornalística foi absolutamente imparcial, profissional de cunho informativo e investigativo. A reportagem se baseou em denúncias feitas por consumidores que se sentiram indignados com o preço abusivo praticado pela empresa, alega. As partes ainda podem recorrer da decisão. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti